Você já deve conhecer essa frase, né? O que Deus uniu, ninguém separa. Hoje o texto vai falar sobre isso. O Diário do Rousseau está começando. Hoje é sexta-feira, dia de novena, 18 de agosto. Muito obrigado pela sua companhia. Que bom, nunca é demais pedir pra você clicar na mãozinha do positivo aí no canal do YouTube que já passou de 13 mil inscritos, graças a Deus. E você faz parte disso porque você clica, você dá seu like, você compartilha a live, você ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Não o Padre Derson, mas a devoção à Nossa Senhora do Rousseau. E isso é muito importante. Durante essa semana, nós fizemos o lançamento da festa da Padroeira de novembro. Nós celebramos ali faltando 90 dias para o dia da Padroeira, dia 15 passado. Então a gente está muito feliz essa semana completando. E domingo agora, além de celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, olha que tema bonito nesse domingo próximo, que tem tudo a ver com o nosso santuário. Nós vamos celebrar também o dia dos religiosos e religiosas. Então quero convidar você para a gente celebrar juntos e rezar pelos freios, pelas freiras, pelos monges, por toda a vida religiosa consagrada da igreja católica espalhada aí pelo mundo inteiro. Hoje o tema é o que Deus uniu, o homem não separa. E a gente vai tirar a explicação para isso lá do livro de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus então perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Então Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, A não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, Porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Muito bem, o texto é longo, é denso, é cheio de possibilidades de reflexão, Mas hoje a gente poderia falar um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio, Que Jesus ali, ele é o criador de todos os sacramentos, Batismo, Eucaristia, Crisma, Matrimônio, Ordem, Que ordena os padres e bispos e diáconos, A confissão e a unção dos enfermos. Todos os sacramentos foram criados então por Jesus, Para que nós cristãos pudéssemos tomar posse deles, E vivermos assim os ensinamentos da igreja de Cristo. Ele está falando sobre o sacramento do matrimônio, Quando alguém realiza esse sacramento, E de fato aquilo foi um sacramento, Foi algo estabelecido a partir da união de duas pessoas que se amam, Que se conhecem, que sabem do compromisso, Aquilo não é dissolvido nunca mais, porque é Deus que uniu. Mas padre, o que acontece com os casamentos que terminam? Aí gente, merecia-se um curso, Que é muito longo esse tema, A igreja tem uma solução para isso, Mas não é o caso aqui, Eu vou dar apenas algumas pinceladas. Quando a pessoa se separa, E ela entra no tribunal eclesiástico, Que é o tribunal da igreja católica, E ela fala assim, Olha, eu preciso da nulidade do meu matrimônio, Provar que foi nulo, Porque tinha alguma coisa que aconteceu, E de fato a gente se separou, Porque não era para ser matrimônio. Não tinha tudo necessário para ser um matrimônio. Existem vários casos que a igreja reconhece, É, de fato, foi nulo. Então, anula esse casamento, Você está livre para casar-se novamente com outra pessoa, Que de fato tenha os laços do matrimônio. Por isso que é importante o curso de noivos. Quando a pessoa vai casar, As perguntas que a igreja faz, São basicamente assim, Vocês têm certeza de que isso é matrimônio? Ou vocês só têm uma atração pelo outro? Ou querem viver uma coisa temporária? Porque o matrimônio tem certas características próprias dele. Que se não tiver todas elas bem entrelaçadas, Aquilo não configura o sacramento. É apenas uma união, Pode ser uma atração, Pode ser algo temporário. Por isso que essa preparação é muito importante. Então, a gente poderia até um dia tratar melhor sobre isso, Mas eu deixo essas dicas aí. A outra coisa que é importante, Que o próprio Jesus já disse. Mas, ele fala, Nem todo mundo nasceu para o matrimônio. Tem gente que nasceu incapaz de viver isso. E daí ele tem que descobrir que ele é incapaz disso. Então, não vai assumir um compromisso. Não vai achar uma pessoa e viver erradamente. Então, outros nasceram para isso. Encontrou a pessoa, é fiel, ama, cuida, zela, Constrói uma vida bonita. Isso é de Deus. E daí Jesus fala que nem todo mundo nasceu para isso. E outros também renunciam a isso por causa do reino. É bonito isso que Jesus fala. Quem entra nessa linha ali? Os religiosos, os padres. Eles não são incapazes para o matrimônio. São capazes, poderiam até ser casados. Mas, eles renunciam a isso por causa do reino. É engraçado que está previsto isso. É Jesus que deu essa dica, né? Nem todos nasceram para o matrimônio. Uns sim, outros não. Não são capazes de viver isso. E outros renunciam a isso por causa do reino. Daí entram os religiosos e os padres. Tema bonito, né? Gostoso de falar sobre isso. Mas, é muito longo. Tem muita coisa aí que a gente pode explicar do ponto de vista da igreja, né? As soluções. Os desenrolares aí para quem casou um dia. Até o sonho era dar certo, mas depois não deu. Tem explicações para tudo isso. Certo? Está lá no código do direito canônico que pertence à igreja católica. Muito bem, sexta-feira é dia de missa e novena de Nossa Senhora do Rocio. Seis da manhã, três da tarde e sete da noite. Convido você para participar em um desses horários. Se não puder vir, você coloque nos comentários aqui os seus pedidos para Nossa Senhora do Rocio. A gente está sempre rezando por todo mundo. No próximo domingo é a festa da ascensão de Nossa Senhora, a assunção de Nossa Senhora aos céus. E a gente vai celebrar então as missas bonitas. Ainda mais aqui que é um santuário mariano, né? É muito legal celebrar isso. Esse tema aqui é um dos dogmas da igreja, sabia, né? Sobre Nossa Senhora. Tem quatro dogmas. Esse é um deles, a assunção de Maria. O que aconteceu com ela depois que ela viveu aqui na terra? Ela morreu? Foi sepultada em algum lugar? Não. Ela foi levada para o céu. É isso que significa assunção. Assunta, levada. Ela subiu aos céus. Levada pelos anjos e pelos santos. É o tema do nosso domingo. Espero você nove da manhã, ao vivo, pelas nossas redes sociais. Temos agora uma carta de agradecimento de uma pessoa que alcançou uma graça, graças à intercessão de Maria. Vamos ouvir. Carta de agradecimento à Nossa Senhora do Rocio. É uma bênção termos um santuário mariano em nossa cidade. Segue meu testemunho. Sempre acreditei na confissão. Jesus fala pelos lábios do sacerdote. Fui me confessar e falei que perdi a fé, porque rezava muito pelo meu filho e pelo trabalho dele. E justamente naqueles dias ele perdeu o emprego. Fiquei muito triste e até chorei demais. Na confissão, o sacerdote falou que ele iria conseguir outro emprego. E eu acreditei. Em casa, eu e meu esposo rezamos o Pai Nosso, o credo, e com o olho sagrado fiz sinal da cruz em sua testa. E em seguida rezamos o terço. Poucos minutos depois, o telefone toca. Meu filho foi atender. Era de uma empresa que marcou uma entrevista para o dia seguinte. De três entrevistados, ele foi o escolhido. Para a honra e glória do Senhor, só tenho muito a agradecer. Prefiro não me identificar, porque não consigo conter as emoções. Uma devota agradecida. Muito obrigado por essa carta linda. Obrigado, Varsélia. Varsélia sempre emprestando a sua voz para essas pessoas que mandam suas cartinhas. E você pode mandar a sua também. Manda pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo site, enfim, entregue aqui na missa, na secretaria. O importante é você partilhar as graças que Deus tem feito na sua vida através de Nossa Senhora do Rocio. Hoje também temos aniversariantes que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Priscila Cristina Costa de Souza, João Ricardo Moura, Luciana Oliveira, Enedir Correia Capete, Naim Baleste Filho. Todos aqui de Paranaguá fazendo aniversário hoje. Parabéns. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Amanhã é sábado, dia 19. Nós não temos o Diário do Rocio, mas temos aniversariantes. A Milena Alves Barbosa da Silva, Jouberte Rego Gonçalves, Beatriz Cardoso da Silva, Patrícia Nunes Magalhães. Todos aqui de Paranaguá também fazem aniversário amanhã. Parabéns. Deus abençoe. No domingo, dia 20, festa da Assunção de Nossa Senhora aos Céus, temos também aniversariantes. Michel Cordeiro Moreira, nosso cantor, jornalista da TVCI. Parabéns, Michel. Deus abençoe. Flávia Silva de Carvalho, Elmosa Mari Baleste de Oliveira, Zenilda Cordeiro Rocha, Maria José Soares Alves, Marilda de Melo Maron, Amanda Olegário de Albuquerque, Sidéria Bubola Valderiano de Macedo, Sidéria da nossa liturgia aqui, Sueli Gondro, Neide Pagode, Patrícia Nascimento. Todos aqui de Paranaguá, parabéns. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí pertinho de você. Aproveite disso e diga sempre que você é uma pessoa muito abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.